HO HO HO, pessoal, beleza? Aqui é o Wolfengarde e hoje traremos um especialzinho de Natal pra vocês. É ou não é, pai? É isso mesmo. Galera, espero que vocês não estejam vendo isso daqui exatamente na hora da ceia de Natal, porque Natal é um dia pra passar com a família, então, por favor. Caso você esteja vendo esse vídeo no meio do seu horário de Natal, acaba de assistir e depois você vai lá pra sua família, beleza? Mas nada é de se repetir isso, hein? Então, o que a gente vai fazer hoje, pai? Nossa tradição de família, que é montar a árvore juntos. Não é não? Não é não. Então, bora lá montar a arvorezinha? Vamos lá. A gente vai montar ali em cima, pessoal, pra ficar um negócio bonitinho, bem destacado pra vocês. Ah! Esqueci de falar, ó. O papai pegou aqui, ó, e terminou de murar as coisas. Acabou de fazer o muro do castelo e tudo mais. E a gente vai trazendo as atualizações do castelo pra vocês. De pouquinho em pouquinho, porque, cara, vai muita pedra e muito recurso. E muito tempo. É meio complicado. Você já montou acesso lá, pai? Já? Isso daqui nem você viu ainda. Então aproveita, deleite-se e mostra o fogo. Cara, que bonitinho que ficou, velho. Que bacana. Lampadinha ali. Cara, ficou bonitinha essa torre, na moral. É com o seu arquiteto. Uh! Minha arquitetura. Uau! Realmente, você falou que a base tinha ficado bem maneira e ficou mesmo. Tá na hora. Ainda vou melhorar ela um pouquinho agora. Agora tá na hora de começar a montar. Então o vídeo vai ficar rapidinho pra vocês. Pra vocês terem uma noção de como a gente vai estar fazendo, mas sem perder muito tempo. É, pra vocês é rapidinho. Pra gente vai demorar umas 3, 4 horas. Mais ou menos, porque a gente vai fazer um negócio bonitão. Então, até daqui a pouquinho. Vamos lá. 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 E aí, galera. E saúde, pai. Ah, valeu. E tá meio complicado de enxergar, ó. Tá vendo? Ficam uns pontinhos pequenininhos. De noite, quem sabe, de noite. De noite, quem sabe, quem sabe fique melhorzinho. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 PESSOAL QUEM COMENTAR MAIS VÁ GANHAR PARTICIPAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 E É UM CARAINHA GENTE BOA PRA CARAMBA ESTA SEMPRE LÁ COMENTANDO TODO VÍDEO É O FIRST É O CARA QUE COMENTA EM ABSOLUTAMENTE TODOS OS VÍDEOS PARA VOCÊ NARUK GAMER A GENTE NUNCA VAI ESQUECER O TANTO QUE VOCÊ AJUDO O CANAL UM MUITO OBRIGADO VOCÊ ACABOU DE GANHAR UM DIAMANTE E DEPOIS EU MOSTRO NO PRÓXIMO VÍDEO PODE DEIXAR OPA QUE EU TIREI O DIAMANTE QUE TAVA AQUI NA CAIXINHA UUUUUU MAS RELAXA CARA O DIAMANTE É SEU E É NÓIS A SEGUNDA PESSOA É UM CARINHA QUE TA SEMPRE LÁ COMENTANDO NA PAGINA DO FACEBOOK E TA SEMPRE COMPARTILHANDO A GENTE VAI LÁ COMPARTILHA O VÍDEO POSTAGEM NA PAGINA DO FACEBOOK E ELE JÁ CORRE E COMPARTILHA COM TODO MUNDO COMPARTILHA NO PÚBLICO E DÁ AQUELA FORÇA VIOLENTA PARA O CANAL CRESCER MEUS PARABÉNS DIOUGO RAMOS PALMAS PARA ELE PALMAS PARA O NARUKI PALMAS PARA TODOS VOCÊS QUE ASSISTEM E NÃO É PORQUE A GENTE NÃO FALOU O NOME DE VOCÊS AQUI QUE VOCÊS NÃO SÃO IMPORTANTES EEEE E É ISSO AÍ PESSOAL NUNCA SE ESQUEÇAM QUE O MUNDO LÁ FORA É BEM MAIS FÁCIL DE SE AGENTAR QUANDO VOCÊ TÁ COM A SUA FAMÍLIA DO LADO É O NÃO É? NÃO É Então É ISSO AÍ GALERA UM MUITO OBRIGADO SE VOCÊ CURTIU O VIDEO CARA CURTE AÍ SE VOCÊ QUISER COMENTAR PRA A GENTE TER UM FEEDBACK SEU PRA SABER O QUE VOCÊ TÁ GOSTANDO O QUE VOCÊ TÁ GOSTANDO O QUE VOCÊ NÃO TÁ GOSTANDO CARA COMENTA AÍ IDEIAS DE CONFUÇÃO TAMBÉN TE ACEITAS EXATAMENTE A GENTE TEM TODO ESSE ESPAÇO AQUI DE DENTRO DO CASTELO PRA A GENTE FAZER COISAS RELACIONADA A UM CASTELO ENTÃO IDEIAS SÃO SEMPRE MUITO BEM-VINDAS VEM FAZER UMA TOMADA AQUI DA ONDE EU TOU DO POR OU DA ARVOR ESTA BOTO BONITA A ONTE NAQUELE PRIMEIRO MURO QUE CONSTRUIR A MURALHA DO VITUARIO DO CASTELO VITUARIO DO CASTELO CHEGANDO LÁ EU VOLTO COM VOCÊ ESTA BOTO BONITA CASTELO E A ARVORI DAQUI CARAMBA CARA MANEIRO A ESTRELA DA ARVORI FOI A DEIÉ DA MINHA IRMÃ VU PESSOAL Ela fica lá oreamo do meu pai Né? Tá aqui oreamo do lado agora Ela não joga Porque ela quebrou o notebook dela Então Notebooks não dão em árvore Seria bom uma árvore de notebook Pensa Né Bom pessoal, então é isso Não esquece de deixar seu like Se você gostou bastante Se você gostou muito Do tanto que essa árvore brilha Curte nossa página No facebook É legal A gente posta os vídeos aqui E já solta na página também Pra vocês não perderem tempo E ver mais um vídeo épico É que eu fiz com eco, sabe Ah, não, não Então tá bom, se for fazer eco com eco É sim É porque epicocô ia ficar feio Então não, então Mas é com eco Ai 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 Bom galerinha Não se esquece de compartilhar Com seus amiguinhos também Dá uma força violenta pro canal E eu vou parar de falar Porque eu já tô falando demais E feliz natal pra vocês E fui E aí E aí E aí E aí